Música Música Hum... Padra. Stop, please! Ya, o, ya? Kallu marchi, double action, cheshi, andar kallu kapta baha. E vision, Trishaki, clear ga chephi. Nii, ujjogam piki inche, mindi pambicha. Cheppa kandu, sir. Please, sir. Uddu, sir. Udderradu! Durmaarugulikai jaal ondo godu. Cheppa indega na padva. You are correct. Nii, panayipa indza. Hey, dobalro. Amma, Trishah? Yeen, uncle? Yeen, jesnao, ma? Raju vachaka naakki ee panni lae kundi. Poiinddi. Aandukkai game aaduthun nanu. Eka, nuu computer alo video game aaduthun nanu. Akka, Raju kaadu medder sisters to double shot kundu nanu. Cheppa. Uddanan, ujjogamala nisthi say. Aandta tappi en cheshaadu. Raju laga neeteggara. Balu laga pillikalletekunni mister star deggara. Maana kallu kappi aaadu kundu nanu. Promise. Raju nii balu laga neni nattin chumannanu. Up. Cheppa. Satsang. Walka. Gente, E tu shant ra. Ettra sisters ki wohanaya mister. E�� rajagadu istrani edo misteri laaundde. Aadu meitae ap kaadu ba. Marii? Magadu. Aaaa! Babai gaar matthom punyak shiatr alana kawrajay sotchi natnare. Mere alaga ainda nukko rao. Akka nainju maaginayana tehetscha raha. Sir ver Estoy deek ni ken kuu yeh entre elah ya. Maavadik maatrka, cheppa. Komma no Pulo! Vamos! Corta! Olha! Caralho... Vamos! Para o mesmo tempo! Vamos! 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 Não, 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 não Não, não, não. A gente nunca sabe, eu acho que não. Eu nunca falo. Eu falo, não falo. Sim. Isso aí, eu não falo. Se não me derrimento, eu falo. Eu falo. Ráj, uma desculpa. Eu fiz o nosso dia. Você está fazendo isso. Eu não tenho um dia. Eu estou fazendo isso. Uma hora. Eu tenho que fazer isso. Eu estou fazendo isso. Mãe, Sila deixa o seu negócio para ver. Vamos lá. Eu vou falar. Vamos lá. Vamos lá. Amma. Eu já não sei. Vamos lá. Vou falar. Vou falar. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. não, não, não.